O povo abençoado do Brasil, uma das maiores tragédias da história da nossa nação aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu não vou ficar aqui só orando, porque oração sem ação não vale nada. Eu convoquei o povo da igreja que eu sou pastor a doarem donativos e também recursos para enviarmos para o Rio Grande do Sul. Eu vou centralizar na cidade de Lajeado e região. Muitos outros lugares lá foram afetados. Então preste atenção. Não adianta, eu tenho igrejas no norte, nordeste, centro-oeste, mas o lugar é muito longe, a logística fica difícil. E tem que ser até quinta. Então até quinta-feira, 8 da noite, eu vou ter plantão nas nossas igrejas no estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado de Paraná e Santa Catarina. Eu vou dar aqui três endereços. A nossa sede no Rio de Janeiro, está aí o endereço. A sede regional do Sul, que fica em Curitiba, está aí o endereço também para você. E a sede regional de São Paulo, esses três lugares. Mas onde tiver essa placa aí, ó, Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, estado do Rio, Paraná, São Paulo e Santa Catarina, você pode levar que material? Alimentos não perecíveis, água, material de higiene pessoal, limpeza, lençóis e colchões, ok? Mas, você quer participar, está longe, não tem como levar o material, então você pode enviar uma oferta para a Associação Vitória em Cristo. É uma entidade que nós atendemos mais de 4 mil pessoas por dia. Você pode enviar uma oferta, está aí o Pix, da Avec. Avec, arroba, vitória em Cristo, ponto org. Avec, arroba, vitória em Cristo, ponto org. Até quinta-feira. Não adianta esperar muito. Eu vou transformar esses recursos e materiais, vou filmar tudo e vou mostrar num vídeo, semana que vem, eu vou mostrar aqui o extrato da conta bancária da Avec, o que entrou até quinta-feira. Máxima transparência. E vou transformar o recurso e materiais para mandarmos lá para o Rio Grande do Sul. Eu vou colocar aqui um vídeo de um camarada que filmou a estrada que liga Lajeado a Cruzeiro do Sul, para você ter uma pequena ideia da tragédia. Preste atenção. Ó, aqui era a Avenida Beira Rio, que ligava Lajeado a Cruzeiro. Aqui está o Rio, nessa beirada tudo tinha casas, mercados, oficinas, tudo levado pelo Rio. Tudo, 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 tudo. O que sobrou do asfalto, lá adiante, desse lado de lá, onde tem aquela torre estrela, aqui nós estamos em Cruzeiro, esse lado de cá, tudo tinha casas, tudo, 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 tudo levado pela enchente. Meu Deus do céu! Eu quero sim, agora sim, eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração. Queria que você unisse a sua oração com a minha. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do povo do Rio Grande do Sul. Quanta dor, quanta perda, quanto desastre. Nós não podemos resolver o problema de todos, mas podemos resolver o problema de alguns. Que o teu Espírito Santo fale ao coração do povo brasileiro. Fale ao coração de autoridades, de governantes, porque isso vai além de questões de religiosidade ou de partido político. Meu Deus, tem misericórdia que essas cidades, essas pessoas, destruídas por isso, tenham a chance, meu Senhor, de se recuperar, de se reestabelecer. Eu te peço uma benção para o Rio Grande do Sul e para o povo do Rio Grande do Sul. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família. Legenda Adriana Zanotto